E aí, voltando, voltei, fico mexendo um monte de coisa, desmaiei tudo aqui, parou, travou, nunca travou assim, amém? Querem fazer várias coisas no mesmo tempo? É uma pane, haha E eu vou voltar a fazer tudo que eu tava fazendo Caralho Fala o que eu posso dizer Acabei de apertar uns botão aqui E apertei o botão no Predador No de Skate No Rider 3 Próximas sessões aí, ó, no canal Rider 3 é de corrida de moto Ó, uma brisa, ó Próxima faca aí, mano Só porque não tem faca, mano E aí E aí E aí E aí E aí E aí Fala comigo E aí, mano, de boa? Fala aí, mano, de boa Vai lá Vai lá, vai Vai ter umas drogas hoje E aí Não pode ser, mano É? Vai pegando congas Pera aí Pera aí Que eu te mando pra mensagem Deixa eu ver quanto que é o valor Puta, eu comprei a arma, comprei as balas Na hora que fui comprar a faca Quatro contas na carteira, no banco Pera aí, deixa eu ver quanto que é lá aqui Pera aí Mas eu já vou ver se o mano inicial Oh, resolveu a parada Pera aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí Ou valeu, mano Mais tarde Te dou então um salve Só me avisar antes de cê sair, tá bom? E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto